Olá pessoal, tudo bem? Dorley Souza, estou numa chacrinha aqui em Santo Antônio da Patrulha localidade de Roça Grande, 2 hectares, 2 pouquinho mais, 2.1 para eles que é hectares, com mapa já referenciado, com uma casa, um sobrado sendo construído, falta terminar mas muito boa, de boa qualidade, um lugar alto, enxuto, com linda vista com muita coisa legal, com bastante mata nativa e também parte para plantar com uma fonte, falta só cavar ali, enfim, vem comigo que vale a pena o dia se foi, para variar, mas conseguimos pegar as imagens do dia ainda aqui aqui está um belo sobrado, olha que bacana isso aqui olha só, que linda vista, depois eu vou te mostrar por dentro também, por enquanto vou te mostrar aqui um pouco do campo que vai escurecer, aqui umas árvores de sombra aqui alguma trilha de construção ainda, né? aqui está o lado oeste da casa, do sobrado, olha aí tem a imagem do total dele no drone, árvores bonitas na frente olha aí, aqui é muita área para plantar, fazer roça de aipim, mandioca, milho, cana verduras, legumes, o que você quiser, terra preta, mas preta mesmo, olha aqui olha isso aqui, quase que preta mesmo, a gente chama de preta escura, né? olha que terra para plantar essa casa aqui é uma das casas antigas, não tem mais essa moradia, só para ter algumas más tábuas que estiverem boas, né? esse matinho vai até lá embaixo, já filmei com o drone, se não der tempo de lá eu já vi as imagens do drone dele para você agora eu vou te mostrar um pouquinho opa, tem aqui mandioca aqui um baita pé de mandioca aqui ou aipim ou macaxeira gente, aqui está prontinha para plantar, agora vem a época que é um tempo roça isso aqui, nem precisa roçar, é só virar e plantar e deu um pouquinho a pedra, quase nem tem pouca pedra mesmo terra excelente para fazer horta, uma roça pertinho de casa que beleza estou indo do sobrado para o sul para te mostrar o terreno tem uma boa parte aqui aberta boa para plantar também ó, tem um lago aqui é material para construção de areia aqui tem um lago, que legal pessoal, isso aqui não é terra não, tá? isso aqui é alga então se você botar um peixe aqui, uma tilápia, uma carpa, capim ó come isso aqui e deu é água mesmo só para ficar nessa dúvida só a cor que é tipo um limo não é limo, não é tipo um aguapézinho um micro-alga assim, entendeu? mas é água, é um lago mesmo, nosso dizinho olha que legal aqui para cá é a divisa o atacuareiro na divisa ali olha que os passarinhos já estão indo para as árvores dormir dormir aqui está o matinho hoje não tem cachorrinho mas tem um gatinho filmando comigo oi gatinho você fez companhia hoje no lugar do cachorrinho? muito bem ó, lá está o sobrado está o pátio uma bela propriedade ali tem algumas árvores frutíferas que depois eu vou ver verei então vamos lá pode ser aumentado, tá? em quase um metro de profundidade isso aqui se você chegar uma máquina e aumentar fazer um tanque de uns 4 metros, 3 metros pode criar tilápia e carpa capim pode aumentar mais para lá para cá fazer um açude bem maior fazer um tanque profundo para a criação de peixe mesmo, tá? vamos lá então? aqui é uma área aberta também pode fazer tudo roça se quiser tem bastante verde para quem quer plantar um pouco mas ter uma boa parte de mata nativa ah, então, está certo então é essa mesmo e você, cavalinho tudo bem? é mansinho? não é muito mansinho? como é que é o nome dele ou dela? Lorde Lorde? tudo bem? encarindo o focinho ó, é mansinho sim vamos lá então e aqui? aqui é a divisa, né? gente, aqui é a divisa oeste lá está o sol, se foi, já falei agora eu cheguei tarde mas aqui é lindo para cá esse pôr do sol, né? e aqui na bananeira é a divisa, né, Rose? aqui é a divisa sul muito bem gente, gente uma boa terra para plantar, viu? um bom terreno deve ter uns 30% aqui limpo mais ou menos uns 70% de mata nativa ainda ó, bananeiras bastante bananeiras ali segue a cerca aí embaixo ah, tem frutíferas e o galopãozinho também, né? vamos ali ver se é o galopãozinho um galopãozinho vou mostrar o que tem aqui nada só o espaço aqui umas telhas dá para fazer um dá para fazer um chiqueirinho? ah, está certo e ali a laranjeira? bergamote oh, a bergamoteira é verdade ali que grandão, né? aqui então pessoal bergamotas começa como é que é? eu posso apanhar uma para a minha coleção? eu vou pegar uma para a minha coleção pega uma bem bonita peguei! olha aí uma boa muito obrigado, viu? ó, gente bergamota pocã, tá? aquela bem cascuda bem docinha que legal mas tem mais tem mais frutíferas? abacate agora não tem, né? não tá ali pede laranja legal eu vi mais os pés na frente lá, é laranja ou bergamota? lá na frente perto da casa lá sim bergamota uau, que muito bom agora a fonte é ali me esqueci no meio da mata ah, no meio da mata dá tempo da gente olhar, será? não vamos lançar um pouquinho do mato, então? lá dentro olha aquele pedido de limão olha ali ah, é o limão gente, ali ó esse aqui é o limão bergamota, tá? tem bastante do lado do galpão lá está verde, laranja abacate, bergamota, banana e é isso aí mas tem mais lá na frente o que que vem lá? a bergamota disse, né? é, bergamota ah, tá pequenininho, mas doce que legal é a comum ou é a pucã? é a comum a comum? ah, que beleza também é boa sim de banana não falta não ah, sim, banana uma torcida dá que não tem ninguém dá conta, né? de vergonha ah, não oferece muito bom isso é ótimo gente, eu vou mostrar o que eu pudei aqui do mato pra vocês porque é importante o mato é tudo verde, né? tudo com árvore mesmo assim vamos tentar mostrar o que der agora passei por dentro da casa antiga ah, mas sempre tem curiosidade o que que tem lá? nada só uma casa velha mas vamos lá então aqui, gente um pouco de mato limpo por baixo muito legal vamos pra caminhar fazer uma trilha tem mais trilha aqui olha aqui agora é o mato rosa, ali embaixo tem uma parte limpa também, não tem? não, não ah, tá legal eu mostrei com o drone gente, ó tá escurecendo fazer o tempo é curto demais mas aqui está o mato tá? melhorou um pouquinho agora aonde que é a fonte? muito longe muito longe? muito longe? mas tu tem fotos, né? tem imagem lá? não dá pra tirar amanhã? dá tá gente, uma chacrinha bem mista olha aqui, ó o mato bem aberto por dentro ó, bem legal uma boa sombra fazer um bom piquenique aqui pra estar junto com a família bem legal e e é isso gente, eu voltei do mato aqui está a laranja pra doce ó aquela cascuda olha só quanta só que bacana bem legal depois nós vamos juntar as imagens do dia com a guarda do entardecer pra vocês na edição tem cereja aí? aqui é uma cereja cereja aqui é uma cereja aqui é uma cereja amarela essa aqui é uma cereja? é aquela cereja não me lembro o nome dela tá e aqui é uma cereja amarela ou nespera que chamam? hum hum muito bem vamos conhecer um pouquinho do sobrado por dentro? vamos vamos lá pessoal, imagem completa da da fachada do sobrado e agora vamos entrar mostrar como ele se encontra vou fazer umas coisinhas ainda ó, o gatinho está aqui cuidando da porta aqui as pedrinhas estão rústicas a dona Rose a Rose está explicando aqui que vai fazer um telhadinho aqui, né? isso naquela parte ali se não vender logo vai entregar com um telhadinho é isso? isso vai ficar uma área coberta ali uma laje com um telhadinho e aí pode usar no verão e está um pouquinho úmido porque a gente ainda está em construção mas é um terminado choveu bastante agora também, né? ok aqui na frente a pessoa vai colocar uma porta de ferro com vidro ficou bonito, viu? quase três porta enorme olha aí isso dá uma claridade muito bacana na casa aqui o piso é um é um piso cinza tá? aqui está com o tapete e a casa, né? como que está em construção aqui está a escada vai para o segundo piso aqui os móveis não estão inclusos tá, pessoal? coisas para a parte aqui sofás as cadeiras olha janelões a janela é bem grande ah, vende com os móveis então vamos colocar depois na descrição os valores certinho, tá? com os móveis muito bom ó gente aqui então está escurecendo agora e aqui está então ó parede de tijola à vista lembrando então que você pode comprar com os móveis, tá? olha o gatinho geladeira duplex máquina de lavar e aqui a mesa com as cadeiras e aqui então um fogãozinho a gás com duas bocas um armarinho e aqui então a sala olha, tem uma lareira que bacana aqui a lareira de ferro aqui uma uma estantezinha um tukunhá que é de madeira maciça olha aí e em cima a laje para o segundo piso e o piso da casa esse piso cinza grande mas lá já está bem grande bem forte e depois aqui grande legal essa janela aqui para o norte também bem grandona olha aqui banheiro tem aqui uma banheira feita de azulejo de concreto de azulejo de novo novamente aqui é uma banheira feita de alvenaria e azulejo uma bela ducha elétrica um vaso com descarga com caixa de descarga de plástico agora último giro aqui na parte da cozinha da sala conjugada aqui está o banheiro no térreo vamos subir e vamos instalar lá em cima vou conhecer junto com você aqui está aqui tem um quarto bem grande cama de casal esse aqui é o porcelanato desse tamanho que vai no banheiro 60 por 120 pessoal aqui está aqui as peças que vão revestir o box caramba 60 por 120 centímetros enorme é um bem rústico bem bacana está aí então o porcelanato para o box do banheiro bela janela para o leste aqui só nasce por cima do mato olha aí pena que está escureceu mas amanhã a gente coloca as imagens do dia na edição aqui falta colocar o vidro ali um janelão enorme também para o norte bem grande também falta também colocar acabamento e a janela em si e os vidros aqui mais um banheiro em construção ok aqui um espaço aqui sempre temos uma tv um roupeiro outro roupeiro aqui tv a cabo e fibra ótica bacana gente aqui é um roteador quatro antenas então fibra ótica muita gente só compra com fibra ótica aqui tem e o piso aqui é piso cimento cru cimento bruto ainda não tem azulejo e aqui fora então o espaço onde a dona Rose vai se não vender logo vai fazer um telhadinho aqui para entregar para uma área coberta é isso Rose? olha aí então vai ficar uma bela área aqui contemplar aqui o mato a vegetação os passarinhos uma bela área coberta é isso aí? sim e aqui limpa um pouquinho aqui é um belo pôr do sol tudo também muito bem agora eu vou colocar mais imagens você vai ver daqui a pouquinho as imagens do dia na edição mas se gostar já sabe fala comigo telefone whatsapp 519 94281987 meu site darlecorretor.com.br de novo darlecorretor.com.br você precisa ler a descrição se você tem interesse em vir conhecer antes precisa ler a descrição vai ter o tamanho vai ter todas as informações valor com os móveis tudo certinho na descrição tudo bem? então agora seu contato e vem logo morar em Santo Antônio ah o local não falei né? gente o local aqui é Roça Grande o município é Santo Antônio da Patrulha e o estado é o Rio Grande do Sul então pessoal essa aí é a imagem onde eu não fui na filmagem a proprietária me enviou abaixo do mato tem essa boa área limpa fazendo uma baita de uma roça de aipim moranga abóbora licana milho o que quiser então tem uma boa área limpa que tá aí ó o que faltou na filmagem agora você tá vendo aí pela imagem que a proprietária me enviou ok? um baita terreno limpo sem árvores aí está o mapinha do terreno tá um mapa feito pelo Google mas bem aproximado em torno de dois é um pouquinho mais de dois hectares tá arredondando dois hectares né tá aí ó a imagem lá de baixo também a imagem depois do mato né mais uma vez pra você como não pude lá filmar então agora mesmo assim você vai conseguir ver a imagem aí em dose dupla terreno bem plano ali embaixo terreno bem bom acima no mato tem uma vertente uma nascente né essa aí ó essa aí é nascente dentro do mato tá pessoal dentro do mato ali acima dessa roça e entre a casa e essa roça tem mais uma imagem do terreno feito pela proprietária aí na parte lá de cima perto da morada terreno muito bom essa casinha não dá mais pra usar né tá muito velhinha só tirar as madeiras tá aí uma imagem de reforço que ela fez precisa de plantar precisa de meter umas mudas uma semente no chão ali mais uma foto do local lá de baixo e agora o voo do drone pra você tá aí então né o voo do nosso querido drone nosso Phantom 4 da DJI esse belo sobrado precisa terminar né dar uns retoques nele ali mas muito bem feito muito bem bonito aliás embaixo com sala cozinha banheiro olha que bonita vista cara aqui tem mais drone né tem pra pegar mais do alto mas o terreno fica bem no alto também 220 metros de altitude tá pessoal lugar bem arejado bem ventilado bem agradável quem gosta de muito verde mas quer ter um lugar pra plantar tá aí ó o preço você vai ver no título do vídeo e na descrição é isso aí o preço desse vamos colocar somente na descrição e no título se você não encontrar tá na TV Smart não consegue achar me passa um whatsapp me liga me chama que eu te passo porque esse preço pode mudar então olha que vista bonita que bacana né aí ó você vai ver as informações distância da cidade de Santo Antônio da Patrulha tudo tudo está na descrição por isso que é importante demais você sempre ler a descrição tudo bem daí um vitor de 25 30 km de distância do centro enfim olha ali ó 220 metros de altitude lindo pôr do sol é verdade uma região bonita olha lá o sol se escondendo sempre tá tardinho né sempre estamos filmando tardinho é quando a gente consegue né deu um tempinho a gente vai lá e filma faz o melhor possível ali está a vista de cima do terreno ali então tem a parte de cima onde tem o sobrado e a parte de baixo lá depois do mato tem uma trilha ali bem aberta com lugar pra plantar ou fazer um pasto botar uma vaquinha lá marrar uma vaquinha enfim botar uma ovelha o que você quiser estamos descendo o drone é um pouquinho lento pra descer se não acelerar as imagens a imagem então ali ó tem um açude no açude tem uma vertente tem uma nascente no açude por isso que ele fez um açude ali então pessoal tem duas nascentes na terra uma ali no açude e outra dentro do mato que a proprietária me enviou a imagem aí está o mato bem bonito ali é a divisa divisa norte agora afasta mais um pouquinho pra você ter uma noção geral a divisa ali embaixo aquele açudezinho que está ali à esquerda não faz parte tá agora ali embaixo daquele verdinho tem um bom terreno ali embaixo do vídeo o terreno ali tem um bom terreno verdinho limpinho ali pessoal uma boa opção pra você investir tá uma boa opção mesmo se eu errei alguma coisinha aqui na descrição na descrição agora eu vou colocar o mapa de novo aí você tira as dúvidas tá bom pessoal vou colocar o mapa no final do vídeo pra você ver ali a delimitação do terreno por exemplo ali ó agora sim aquele terreno ali no canto direito embaixo ali sim faz parte do terreno aquele terreno não faz parte tá gente desculpa aí está as árvores agora ficou a direita no canto direito já sumiu a parte limpa do terreno aí estão uma bela mata nativa lindas árvores mesmo voltando para o terreno limpo ali está a casinha antiga e está o sobrado lembrando fibra ótica água encanada luz elétrica aí tem um mapa já referenciado se você quiser fazer escritura registrada tem como fazer temos toda a assessoria que dá pra fazer a escritura tá gente só temos advogado temos tudo que precisa pra fazer isso aí tá ali o açudezinho a avisa do terreno tem uma taquareira na divisa que faz uma boa parte faz parte do terreno também tem laranjeira bergamoteira não tem muito mas tem alguns pés ali bananeira tem bastante ah isso tem ganhei um caixa de banana maravilhosa lá da dona Rose a bananeira é a divisa sul agora vamos voltar e encerrar gostou é só falar comigo 519-9428-1987 meu site darleycorretor.com.br e o código é 117-410 aguardo o seu contato forte abraço muito obrigado e aí um Obrigado.